A gente vai passar hoje por esses quatro tópicos, então vou começar falando um pouquinho do Magazine Luiza, depois a gente vai falar um pouquinho de como, por que investir em Marketplace, acho que talvez nem todo mundo já esteja vendendo nos Marketplace, então acho que é importante, eu vi uma pergunta do Carlos aí, que falou qual é a margem ideal, acho que assim, eu não estou trazendo a margem ideal, porque acho que isso varia muito de negócio para negócio, mas eu vou trazer um pouquinho do racional de como calcular se a sua margem comporta vender dentro do Marketplace. E a experiência de compra, então aí sob mais a ótica do cliente, como proporcionar uma boa experiência de compra e também como proporcionar um bom pós-venda, que é um dos fatores-chave para a gente conseguir perpetuar aí uma boa parceria. Então, começando aqui com o cenário do Magazine Luiza, o Magazine tem hoje 900 lojas, é uma empresa de 16 bilhões de faturamento anual, uma das maiores varejistas do país e que recentemente se tornou também um Marketplace, a gente tem mais de 20 mil colaboradores, nossas lojas físicas são muito voltadas para a classe C, no e-commerce a gente abrange também um pouquinho mais a classe B, por um comportamento natural da internet, e a gente tem 10 milhões de clientes ativos, uma empresa que valoriza muito pessoas e inovação. Falando um pouquinho do e-commerce em si, a gente cresceu nesse primeiro semestre de 2018 65%, foi um dos e-commerces aí que mais cresceu dentro do panorama nacional, a gente hoje o e-commerce representa 35% das vendas da empresa, a gente tem orgulho aí de dizer que a gente selo R a mil no Reclame Aqui, ou seja, o nível máximo de excelência no atendimento dos clientes, e a gente tem 30 milhões de visitantes únicos na nossa plataforma, a gente lançou aí esse ano também o Magalu Entregas, que é um serviço voltado para vocês, lojistas, então vocês podem utilizar o Magalu Entregas para enviar os produtos de vocês para o Brasil inteiro, e aí vocês não precisam se preocupar com a questão de atualização do status de entrega, o tracking, e também quando vocês optam pelo Magalu Entregas, a comissão do Magazine Luiza incide só sobre o valor do produto, ou seja, vocês acabam pagando menos para vender a mesma coisa que vocês venderiam, então isso é uma característica única de todos, vocês sabem que outros concorrentes dos Marketplace também tem serviço de entrega, mas o Magazine Luiza foi o único que optou por não cobrar a comissão em cima do valor do frete quando você utiliza o Magalu Entregas. E a gente já permite a venda dos produtos dos lojistas dentro das lojas físicas, então aquelas 900 lojas que eu falei para vocês, a gente tem vários vendedores em cada uma das lojas, e eles têm acesso a todos os produtos de vocês, para que eles possam oferecer para os clientes que chegam até as lojas, e eles ganham uma comissão quando essa venda acontece, ou seja, eles têm incentivo para vender os produtos de vocês. Começando aqui um pouquinho com a missão do Magazine Luiza, nossa missão é levar ao acesso de muitos, o que é privilégio de poucos, então foi com essa mentalidade que a gente lançou o Marketplace, a gente não fez o Marketplace voltado para poucas grandes empresas, a gente fez o Marketplace voltado para o pequeno empreendedor, que é a pequena empresa que movimenta a economia do Brasil. Então a nossa plataforma foi feita para todo mundo que gostaria de vender na internet, de forma correta, emitindo nota fiscal, trabalhando de forma adequada com a legislação do Brasil, mas é um Marketplace que não tem privilégios para os grandes, é um Marketplace voltado para uma política onde todo mundo tem voz de forma igual. A gente lançou aí algumas plataformas, então acho que quando o pessoal, quando os lojistas querem vender no Marketplace, muitas vezes eles ficam muito presos à visualização da loja ali no próprio computador, mas hoje na verdade a gente tem várias frentes de venda com o consumidor final, como eu falei com vocês, a gente tem a venda em loja física, a gente tem a venda em loja virtual, que são algumas lojas físicas que não carregam estoque, então são lojas, são pontos físicos, porém a venda acontece de forma digital. A gente tem o e-commerce tradicional, que é o que vocês conhecem, a gente tem também uma lista de casamento, que é o quero de casamento, então dependendo do produto de vocês, ele pode ter aderência para a lista de casamento, vocês sabem que existem empresas no varejo que vivem só desse mercado de casamento, então é um mercado super relevante também, que a gente trouxe aí para que vocês possam usufruir. A gente tem os acessos mobile, muita gente acaba acessando o site só do computador, mas na verdade a maioria dos clientes hoje já acessa de um celular, então acho que é legal também mostrar que a gente está olhando para isso e os produtos de vocês têm exposição também dentro do nosso aplicativo e dentro da nossa plataforma m.magazineluisa.co.br. A gente tem o Televendas, acredite ou não, mas tem muita gente que ainda não confia em comprar na internet, então prefere ligar para um telefone, um 0800, que a gente deixa lá exposto no nosso site, e aí do outro lado da linha tem um atendente que é remunerado, ou seja, ele tem uma comissão para vender os produtos de vocês, a gente tem o Magazine Você, que é um programa, é muito parecido com um programa da Atur ou Avon, onde você tem revendedores pelo Brasil inteiro que atuam divulgando os produtos de vocês, e eles também recebem uma comissão quando eles conseguem fazer uma venda, então se vocês tiverem interesse, eu recomendo que vocês testem para ver como funciona, porque é uma plataforma também que para a gente é super relevante, tem um crescimento muito acima do crescimento do e-commerce, e para algumas categorias ela funciona muito bem, então é uma plataforma que também vale a pena a gente ficar de olho. E aí eu vi um pessoal me perguntando aí, o Maurício Tadeu perguntou se vale a pena usar hub de integração, a gente tem um hub que é o Integra Commerce, então todas as integrações do Magazine Luiza passam pelo Integra Commerce, a Trey já tem uma integração nativa com o Integra Commerce e a gente não cobra nada pela utilização do Integra para vender no Magazine Luiza, então é totalmente gratuito e a integração com a Trey é super fácil, eu vou mostrar ao final do webinar aqui para vocês como é que funciona. A gente comprou uma empresa chamada LogB, é uma empresa que é como se fosse um Uber dos transportes logísticos, então ele permite que várias pessoas, são profissionais autônomos, que tem um caminhão, um carro, uma moto, uma bicicleta, possam retirar o produto na loja de vocês ou no ponto de coleta e entregar na casa do cliente, então o Magalu entrega as jatals utilizando a LogB, dependendo da sua quantidade de envios, você pode ser elegível... Obrigado. 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 Pessoal, voltou? Estão me vendo? Estão me vendo? Boa tarde. Boa tarde. Vou compartilhar minha tela. Pronto pessoal, desculpa aí, a gente teve um probleminha na transmissão, mas eu voltei. Então, como eu estava falando, a nossa missão aqui é desintermediar os custos em cadeia. O Magazine Luiza tem acesso a muitos custos direto na fonte, coisa que às vezes as pequenas empresas acabam não conseguindo. E o nosso propósito é conseguir trazer tudo o que vocês têm hoje na forma de custos para a sua empresa mais barato do que o que você conseguiria indo direto com os bancos ou com os servidores dos serviços que você precisa como uma pequena empresa. Então, a gente trabalhou lançando o Magalu Entregas e aí agora nessa próxima fase, ainda em 2018, a gente deve lançar o Magalu Pagamentos, que vai permitir que vocês tenham acesso a crédito muito mais em conta do que vocês teriam com o banco ou qualquer outra plataforma. Então, essa é um pouco da nossa filosofia. A gente lançou aí em 2016 esse novo formato do nosso app e ele foi eleito o app mais rápido do Brasil pela E-Awards. Aqui esse gif mostra um pouquinho para vocês o tempo para concluir uma compra. Então, em menos de 20 segundos, o cliente aí navegando de forma bem tranquila consegue concluir um pedido e os produtos de vocês já estão sendo vendidos no app do Magazine Luiza. O Magazine Você, como eu falei para vocês, que é o nosso programa de vendas diretas através das redes sociais, qualquer pessoa consegue criar uma loja física do Magazine Você e começar a divulgar os produtos do Magazine Luiza ou de todos os lojistas que participam do nosso Marketplace. Então, agora eu vou entrar no segundo tópico, que é por que vender em Marketplace, por que investir em Marketplace. Então, acho que uma das grandes vantagens é o fato de você ter um investimento controlado. Por quê? Porque o que você paga para o Marketplace é uma comissão fixa se, de fato, o seu produto vender. E na internet, isso é algo muito difícil de conseguir, porque a maioria dos veículos de anúncios, eles cobram por clique ou por visualização e muitas vezes você paga por um clique ou por uma visualização de um produto que, na verdade, ele vai acabar não sendo vendido. Então, muitas, principalmente quando você está começando, isso é um grande custo para a operação. Você paga para ter audiência, para trazer os clientes para a sua loja e, às vezes, eles acabam não concluindo a compra. Então, você tem esse custo. No Marketplace é diferente, você só vai pagar se você, de fato, tiver uma venda. Você tem exposição à sua marca no Magazine Luiza, que hoje é a segunda maior varejista do país. Você tem uma eficiência maior na sua operação, por ter todos esses custos compartilhados em cadeia. Você tem uma venda adicional que você não teria, porque esses clientes que estão comprando os produtos são clientes que estão no site do Magazine Luiza. Então, são clientes que talvez não conheceriam o seu e-commerce. Você tem controle total do canal. A gente tem ferramentas para isso. Eu vou mostrar para vocês no final da transmissão como que funciona todo o cockpit para administrar o Marketplace. E você tem ganho de escala. Bom, então a gente entende que a gente viveu algumas fases da conectividade no Brasil e a gente acredita que hoje a grande oportunidade está na cauda longa. O Magazine Luiza entrou no e-commerce no ano 2000 e ele trabalha muito fortemente com a venda de produtos de bens comparáveis. E isso, como esses produtos são produtos de um mercado que amadureceu primeiro na internet, o Magazine acabou se consolidando como uma grande marca e como uma grande potência no e-commerce. E hoje a gente percebe um comportamento do usuário buscando dentro da nossa plataforma produtos não comparáveis ou produtos de bens de consumo não duráveis. Então, e é onde está a maioria dos produtos e que muitos deles nós não vendemos. Então, por isso a gente resolveu abrir a nossa plataforma e nos tornar um Marketplace. Aqui eu mostro um pouquinho dos principais custos em cadeia. Então, os custos, como eu falei para vocês, a operação de Marketplace é mais eficiente do que uma operação tradicional de e-commerce porque você compartilha alguns custos com o Marketplace e você só paga se vender, de fato, a mercadoria. Então, para o logista, fica o custo da mercadoria, da logística, dos impostos incidentes pela venda do produto e o custo de pessoal que ele precisa para manter essa operação funcionando. E aí, para o Marketplace, a gente tem o custo da aquisição do cliente, que é aquele custo por clique ou por visualização que a gente paga para os veículos de mídia que trazem audiência para o nosso site. A gente tem a taxa dos cartões de crédito. Então, o MDR, o MDR em inglês, que é aquele percentual que você paga para todas as vendas para as operadoras de cartão de crédito. Os custos de emissão de boleto, os custos de contestação, quando um cliente não reconhece a compra, a gente chama isso de contestação ou chargeback. E muitas vezes isso daí é uma fraude. A gente assume esses custos como Magazine Luiza e a gente tem também até um sistema antifraude que a gente paga para todas as vendas e isso também inibe bastante a incidência desse tipo de ocorrência. Então, basicamente, esses são os custos que a gente tem em cadeia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho como saber se o que você está pagando no Marketplace é justo. Então, eu imagino que muitos de vocês façam aí uma venda direta no site de vocês usando algum veículo de mídia, seja Google, Facebook ou qualquer coisa nesse sentido, qualquer veículo nesse sentido. Então, essa é uma continha simples que mostra um pouquinho de como que você sabe se você está pagando e para fazer uma comparação com o custo do Marketplace. Então, você põe o retorno, que é a venda que você tem, que foi originada a partir desse canal de mídia, seja Facebook, Google ou qualquer outro, e o investimento que você teve. E aí, eu usei aqui um exemplo. Digamos que eu vendi 100, meu investimento foi 10, meu ROI é 10. Então, com base nisso, você consegue calcular qual que seria a comissão adequada para você pagar no Marketplace. Então, você põe um sobre o seu ROI e você soma os custos que são os custos do Marketplace, a transação, a taxa do cartão, o sistema antifraude, a contestação. E aí, com isso, você consegue ter ideia de qual seria o custo que você é equivalente a esse custo que você tem hoje quando você faz mídia. Então, você sabe se é comparável ou não. Vamos lá. Então, agora eu vou entrar nesse tópico para falar de experiência de compra. Vamos lá. Então, o conteúdo de qualidade é algo primordial para que você consiga proporcionar uma boa experiência de compra. E a gente percebe que é aí que a maioria dos logísticos acaba pecando. Então, eu vou detalhar um pouquinho de quais são os erros mais comuns e quais são as práticas que trazem maior sucesso para uma operação de e-commerce. E aqui está o nosso propósito. Para o nosso cliente, a experiência no Marketplace tem que ser tão boa, tão segura, simples e memorável quanto se ele estivesse comprando direto um produto do Magazine Luiza. Essa é um pouco da diretriz e da filosofia que a gente tem aqui. Para você ter um... Os fatores primordiais para você conseguir ter sucesso passam por uma integração de qualidade, uma qualidade na publicação dos seus produtos. E aí, acho que é muito também do logista ir lá e checar como estão esses produtos dentro do site, como eles chegaram e de fato se chegou alguma coisa errada, ajustar. A quantidade do SKU e sortimento. Porque também não adianta você querer entrar com um produto só ou não trazer tudo que você tem na sua loja. Isso pode acabar gerando uma frustração, porque a sua loja também ganha relevância quanto a maior quantidade de ofertas que você tem a oferecer. Acho que isso transmite maior credibilidade para o consumidor. O conhecimento e estratégia de marketing em que você está direcionando a logística. Então, a sua logística tem que ser eficiente, você tem que conseguir entregar, cumprir a sua promessa, entregar no prazo, enfim. E o pós-venda, que acho que também não pode ficar para trás. E aí, os erros mais comuns, acho que esse slide é bem importante, ele mostra onde os lojistas têm mais errado nos anúncios. Então, os erros mais comuns, eles estão na ficha técnica e nas imagens. Como vocês podem perceber, 69% das fichas técnicas que hoje são enviadas para o Magazine Luiza, elas não atendem à necessidade que o cliente precisa para comprar o produto. E aí, eu vou usar um exemplo para vocês entenderem. A gente pega muito casos, às vezes, de imóveis, por exemplo, que são produtos grandes, que a pessoa precisa saber a dimensão para saber se cabe no apartamento, na casa dela. E os móveis, às vezes, vêm com anúncios sem as dimensões, entendeu? Então, tem... Esse é um dos exemplos, eu vou mostrar aqui para vocês outros. As imagens, que às vezes também não são suficientemente boas para que o cliente possa escolher e apertar o botão comprar e, de fato, concluir a compra do seu produto. E aí, onde os lojistas acabam sendo mais assertivos é no título e na alocação. Então, vou passar bastante aí sobre ficha técnica e imagem com vocês. Então, esse é um dos exemplos de imagem. Muitas vezes, a sua plataforma, ela tem três, quatro, cinco imagens. É importante você chegar, checar depois como a imagem dos produtos chegaram no Magazine Luiza, porque, às vezes, na integração, um produto pode vir com uma imagem que é secundária como a imagem principal, como foi o caso desse jogo. Esse balanço aqui ficou como a imagem principal do produto. E aí, o cliente, navegando no site, imagina uma vitrine que tem vários jogos de videogame, tem um balanço no meio, o cliente acaba não comprando esse produto porque ele acha que não é um jogo de videogame, que é um balanço, que está alocado na categoria errada. Então, a imagem principal deveria ser essa, que é do próprio jogo. Então, é um erro que, às vezes, ele parece ser algo óbvio, mas tem muita gente deixando isso passar. Então, eu acho importante frisar aqui com vocês. As imagens, algo muito importante é não ficar usando esse tipo de intervenção na imagem, porque esses selos, eles prejudicam a visualização do produto e a gente acaba, assim, alguns anúncios externos como o Facebook ou o Google, eles não aceitam esse tipo de selo. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de anunciar um produto porque ele carrega esse tipo de selo. Então, o ideal é sempre imagem com fundo branco e o produto ali em evidência. Produto sem imagem, não preciso nem falar que o cliente não vai ter como comprar um produto que está sem imagem. Eu não passaria meu cartão de crédito num produto que não tem imagem. Imagino que vocês também não. E ficha técnica com erros de ortografia. Então, a gente tem, às vezes, o lojista manda todas as informações na ficha técnica, mas sem pontuação, sem continuidade no texto, separação do parágrafo. Isso acaba tornando o texto cansativo e o cliente acaba desistindo no processo de compra. Então, são alguns pontos para ficar atentos. Ou produtos que simplesmente vêm sem ficha técnica, como, por exemplo, esse aqui. Ele veio só com o título do produto e é uma televisão de R$ 1.400, quase. e provavelmente o cliente não vai passar o cartão de crédito dele e pagar R$ 1.400 em algo que ele não consegue ver todas as informações. E aí, eu tenho um exemplo aqui de um anúncio que estava sendo vendido mais caro do que o anúncio do lojista. Mas que ele tinha seis imagens, ele tinha mais imagens do que o anúncio do lojista. Ele tinha uma ficha técnica padronizada e não com o texto corrido, sem erros de ortografia. para mostrar para vocês que isso, de fato, acaba acontecendo e eu trouxe aqui alguns números. Então, é um produto com preço maior, com um prazo um pouco menor, mas com frete sendo cobrado. E esse outro produto aqui tem frete grátis. E mesmo assim, esse produto teve muito mais visualização e converteu 1.8 vezes mais do que esse produto. Ou seja, quase duas vezes mais do que esse produto que não estava com todas as informações adequadas. Então, para vocês verem aqui um exemplo real de como esse cuidado com a exposição do seu anúncio faz total diferença no resultado que você vai ter dentro do Marketplace. Então, qual é o jeito certo de fazer? Acho que a primeira coisa de pensar é que o processo de compra ele se dá como eu acho que provavelmente muitos de vocês já viram isso. O cliente ele tem um momento da descoberta do produto, um momento que ele se interessa, um momento que ele de fato decide comprar o produto e até aí o momento que ele vai lá e passa o cartão de crédito, paga o boleto e de fato o negócio é fechado. Então, o processo ele passa por todas essas etapas. Então, pensando na apresentação do produto a gente precisa acho que uma coisa muito importante uma dica que eu trago para vocês é usar as ferramentas que a gente tem hoje na internet. Tem ferramentas gratuitas ou disponibiliza algumas delas o Google Trends ou o AdWords são ferramentas que trazem para vocês dicas de palavra-chave e dicas de quais são as combinações ideais para você criar os títulos dos seus produtos ou as fichas técnicas quanto maior a incidência de palavra-chave ou a combinação de todas essas palavras é o que faz com que você tenha sucesso no seu anúncio seja no seu site ou no Marketplace. Lembrando que o anúncio do Magazine Luiza puxa exatamente a descrição e a ficha que você tem na Tray então é importante você fazer isso bem feito lá na Tray então acho que um ponto também importante é estudar quem está aparecendo bem nos resultados orgânicos do Google ou seja essas pessoas estão fazendo alguma coisa bem feita e é importante que a gente consiga acompanhar e aprender também com o que eles estão fazendo. aqui eu trago para vocês o modelo de ficha técnica ideal acho que isso daqui é um negócio importante ele segue um padrão que a gente criou muito com base no que o Google também interpreta como ideal para o shopping dele então vocês seguindo esse padrão conseguem atender muito bem tanto o Marketplace do Magazine Luiza quanto o mecanismo de busca do Google então ter títulos com 100 caracteres é o ideal até 150 caracteres no máximo uma descrição com mais do que 500 caracteres e repleta de palavra-chave produtos o ideal é com 5 imagens ou mais do que 5 dependendo do segmento de atuação pode ser que tenha você não tenha todas essas imagens então pode variar um pouquinho do segmento mas acho que quanto maior o valor agregado do seu produto ou seja quanto mais caro ele é quanto maior é o desafio para você conseguir fazer com que o cliente passe de fato o cartão de crédito então é importante usar bastante imagem imagens de qualidade então a gente pede imagens com uma resolução aí acima de 800 por 800 e a 2 pixels que é o tamanho de imagem que a gente entende que atende os pré-requisitos que o cliente consegue ver no nível de detalhe do produto às vezes uma borda um detalhezinho que faz a diferença para ele passar o cartão de crédito ou não então trabalhar com bullet points que são aquelas bolinhas que vem que você pode criar tópicos então isso ajuda para que você consiga organizar melhor o conteúdo dos produtos mencionar todos os itens inclusos na caixa do produto a dimensão do produto avulso embalado peso do produto avulso ou embalado garantia a garantia legal do fabricante garantia legal e a garantia do fabricante então quanto mais níveis de detalhe melhor você conseguir colocar manual de instrução recomendação de uso instalação dica para manutenção tudo isso é muito bem vindo para que você consiga de fato converter uma venda bullet points são aqueles eu vi que a Kelly perguntou bullet points são aquelas bolinhas que você pode usar no início do texto então tem gente que usa bolinha tem gente que usa tracinho são formas de você criar tópicos e organizar melhor o texto então é isso então uma dica que a gente dá é use padrões ou estabeleça os padrões então a gente aqui dentro do Magazine Luiza tem alguns padrões esses são os padrões para algumas das categorias de produto se você não tem um padrão pegue o padrão de alguém que é uma referência ou você pode criar o seu próprio a gente recomenda usar esse porque não é um padrão é um padrão nosso mas é um padrão também que o Google usa então a gente entende que você utilizando esse padrão você está atendendo tão bem o Marketplace quanto atendendo o mecanismo de busca do Google que é o principal mecanismo de busca do Google e aí eu tenho eu recebi de uma pergunta de um lojista ele falou olha eu vendo mesa de peibolim mas eu percebo que as pessoas também procuram por mesa de totó e aí eu estou pensando em duplicar o meu produto tem um produto que chama mesa de peibolim e outro produto que chama mesa de totó mas que na verdade é o mesmo produto é só para conseguir atender essas duas buscas e aí de fato a gente foi pesquisar e de fato acontece tem mais procura por peibolim mas também tem procura relevante por totó que a gente está usando o Google Trends que é aquela ferramenta que eu falei para vocês que é importante para ajudar vocês a montar um bom título de produto mas a gente percebe que isso acontece de forma regional então o peibolim é muito buscado na região totó é muito buscado em Minas e no Rio de Janeiro e peibolim na região sul e São Paulo então como que a gente pode criar um anúncio aí eu mostrei para ele o exemplo de como a gente faz a gente não quebra em dois produtos diferentes a gente une as palavras-chave e tenta trazer toda a relevância possível para um único produto assim a gente consegue criar um produto forte o suficiente para ranquear bem dentro dos mecanismos de busca e dentro do marketplace então acho que essa é uma dica importante aí para vocês também seguirem acho que cada um dentro do seu mercado deve se deparar com alguns desafios como esse e aí alguns exemplos de como não do que não fazer né então evite criar categorias ou subcategorias muito genéricas a gente percebe que às vezes quando algumas lojas não tem muitos produtos ainda dentro de um segmento elas criam uma categoria chamada produtos variados outros né acho que isso não contribui para a evolução da loja acho que por menor a quantidade de produtos que você tem o ideal é você sempre criar uma subcategoria ou categoria com o nome do produto e não agrupa produtos por similaridade então pendrive HD externo são produtos diferentes apesar de serem usados muitas vezes para o mesmo fim que é o armazenamento de conteúdo eles são produtos diferentes e você combinar eles numa mesma subcategoria pode fazer com que o seu produto perca relevância então o ideal é você sempre trabalhar eles de forma separada como a gente tem aqui nesse exemplo dois e por exemplo produtos a gente tem alguns exemplos às vezes o lojista cria uma subcategoria chamada decoração mas decoração é algo muito amplo as pessoas não procuram por decoração as pessoas procuram por quadros enfeites luminários então o ideal é você quebrar no nível mais granular possível quanto mais a palavra chave ela é incidente porque ela repete no nome da subcategoria ela repete no título do produto na ficha técnica do produto isso faz com que o seu produto ganhe relevância então eu vi que tem uma pessoa perguntando aí a Eliana perguntando que é MEI a gente não trabalha com MEI tá Eliana a gente pede porque as empresas nada contra o MEI mas é porque a gente não consegue de fato a forma de validação da nota fiscal emitida pelo MEI ela funciona diferente de uma outra empresa então todo mundo que é MEI a gente recomenda se tornar ME apresentação do produto então ficha técnica do produto detalhada como eu falei pra vocês trazer todas as informações relevantes pra facilitar o processo decisório de compra evitar o uso somente do conteúdo do fabricante isso é algo muito comum mas o conteúdo do fabricante é um conteúdo que é commodity ou seja é um conteúdo que ele vai estar em todos os sites inclusive nos seus concorrentes então a gente recomenda criar conteúdos exclusivos aquela ficha ninguém é melhor do que vocês mesmos pra escreverem então pega o conteúdo do fornecedor mas parafraseia ou seja edita o conteúdo complementa com algumas informações que você acha que são relevantes e isso vai contribuir pra que você tenha mais relevância dentro dos seus anúncios e cuidado com conteúdos e imagem como eu falei alguns mecanismos como o Google e o Facebook eles não aceitam anúncios de imagem com texto então é importante trabalhar isso no lugar da imagem sempre colocar a imagem do produto com fundo branco e deixar pra trabalhar o texto na ficha técnica ali que é o espaço pra trabalhar o conteúdo então por que investir em conteúdo porque o conteúdo ele traz relevância o conteúdo traz quality score quality score é uma nota que o Google dá pra sua página o seu site ou a página do seu produto dentro do marketplace com uma página mais forte você vai pagar menos pelo anúncio e pagando menos você acaba concretizando mais venda anúncios com conteúdo eles tem uma conversão três vezes maior do que um anúncio sem conteúdo quando as pessoas interagem com o conteúdo elas compram mais três vezes mais 10% das transações no site 10% ou seja de todo mundo que comprou teve alguma interação com o conteúdo os produtos que não tem conteúdo relevante acabam perdendo relevância eles perdem venda aqui no Magazine Luiza a gente tem a Lu que é a nossa vendedora virtual ela é a nossa porta voz e o objetivo dela é desmistificar tecnologia então a gente tem alguns canais aqui que eu mostro pra vocês muito pra vocês verem como que a gente faz e acho que isso pode talvez inspirar vocês a trabalhar no site de vocês bom desde 2007 Lu é referência no Youtube ela é uma Youtuber com mais de um milhão de seguidores quem não segue ainda eu recomendo que siga hoje também se você tem qualquer ocorrência de pós-venda é sempre a Lu que vai te atender lá no site do Magazine Luiza e aqui eu trago alguns exemplos de conteúdo então por exemplo esse ventilador o lojista que vende esse produto ele inseriu aqui uma especificação de como o produto quais são as dimensões do produto quando ele é instalado e qual é o espaço que ele precisa da distância entre as paredes são informações que dão mais credibilidade ajudam o consumidor de fato a inserir o cartão de crédito e pagar por esse produto tem um exemplo aqui também de um lojista que vende assentos sanitários e ele inseriu o conteúdo quando o cliente escolheu o assento sanitário ideal para a casa dele e ensinando ele a instalar esse assento sanitário então outro exemplo de boa prática então algumas dicas para imagens dos produtos sempre usar o padrão JPG a gente aceita alguns outros padrões mas JPG é o mais universal acho que se vocês trabalharem com JPG vocês não vão ter problemas aqui ou em nenhuma outra plataforma e procurar mostrar todos os detalhes do produto como eu falei as imagens são muito importantes para despertar o interesse imagina que a imagem principal do seu produto é aquela que vai aparecer muitas vezes quando o cliente utiliza a busca ou o filtro dentro das páginas do Magazine Luiza e ela vai aparecer junto com vários outros produtos então essa imagem principal é o que vai fazer com que ele clique o seu produto e acesse a página dele e dali para frente aí você já está um palmo de fato conquistar essa venda então tem aqui alguns padrões de imagem como eu já falei eu não vou entrar muito em detalhes uma outra recomendação que a gente faz isso daqui muito mais para o site de vocês mesmo usar o próprio título do produto como o título da imagem o arquivo da imagem isso também ajuda vocês a ganharem relevância com o Google aqui no site do Brasil Luiza a gente já faz esse trabalho por vocês para todos os produtos que chegam mas é uma dica que eu dou aí para que vocês consigam ter sucesso também vendendo na loja virtual de vocês alguns exemplos de imagem que não são bons exemplos então imagens com fotos caseiras aqui o reflexo do flash um fundo azulejo de banheiro ou produtos com uma imagem escrito sem imagem ou fundo preto o Google não aceita imagens com fundo preto no shopping então esse produto não vai aparecer dentro dos anúncios e aqui alguns bons exemplos de imagem olha como fica melhor fica mais de ver os detalhes do produto e isso acaba proporcionando muito mais fácil a concretização da venda aí eu trouxe aqui algumas boas práticas do Google então o código EAM é obrigatório para você ter anúncio no Google então é uma informação que muita gente me pergunta código de barras código EAM que é a mesma coisa é obrigatório para entrar no marketplace não mas se você não colocar esse código o seu produto acaba tendo uma relevância limitada a gente não consegue expor ele em todos os canais que ele poderia estar sendo vendido e para o Facebook acho que para o Facebook o principal diferencial são as imagens e eles têm um mecanismo que eles identificam se tem texto na imagem ou seja se vocês utilizarem texto na imagem seu anúncio pode ser banido e aí eles têm alguns outros critérios que podem banir seu anúncio como produtos que podem oferecer risco à saúde relacionado à violência ou produtos que têm muita exposição de pele que podem ser reprovados por conotação sexual então essas são algumas dicas também que a gente dá para os anúncios no Facebook e aí outras dicas que eu trago é de aproveitar oportunidades que são oportunidades ou tendências de consumo a gente percebe que os lojistas eles têm muita velocidade para conseguir trazer esses produtos que são tendências e como é uma grande empresa a gente não acaba não tendo a mesma velocidade que vocês então isso é uma oportunidade muito grande para que vocês consigam vender tênis de LED foi uma foi uma grande moda no Natal de 2016 muita gente ganhou dinheiro vendendo tênis com aquela luzinha de LED depois teve hand spinner em 2017 foi uma febre quem não lembra daquele hand spinner quem tem filho aí com certeza os filhos pediram hand spinner que é aquela rodinha que você colocava na mão e ficava rodando ou hoverboard que veio e aparentemente veio para ficar é um produto que anualmente ele tem o seu pico de venda aí no Natal é um produto que também é uma grande oportunidade ele nasceu como uma tendência e ele tem tem se consolidado aí como um produto forte para o Natal vou falar aí agora a última pauta antes de eu explicar para vocês como se cadastrar no marketplace do Magazine Luiza a gente tem aqui vou falar um pouquinho do pós-venda então quais são as melhores práticas do pós-venda antes de entrar nisso o ideal a mensagem que eu queria passar para vocês é que assim uma empresa com credibilidade fazendo bom venda ela não entra em guerra de preços ela fideliza os seus clientes e quer aumentar suas vendas então o cliente faz a compra recebe o produto no prazo acordado e o produto com uma embalagem não amassada ou seja uma embalagem tudo na qualidade que ele espera o cliente fica satisfeito ele avalia a loja com uma boa reputação a loja ganha mais relevância credibilidade confiança o cliente volta para comprar um novo produto ou outros clientes com base naquela experiência daquele cliente vão voltar e vão comprar o seu produto uma coisa que é muito comum hoje e a nossa plataforma estimula é isso que os clientes compartilhem a experiência que eles tiveram com outros clientes ou seja se você faz um cliente feliz mais clientes vão comprar os produtos da sua loja e aí acho que uma dica importante também é ter disponibilidade do produto então fique atento ao seu estoque acho que a gente acaba às vezes ficando muito preso àquele produto que é o best seller aquele produto que vende mais mas eu trago aqui uma dica de como você calcular quantos dias você tem de estoque ou seja esse estoque que você tem aí em casa para cada um dos produtos se você aplicar essa formulazinha aqui dividir o estoque pela venda média diária VMD é venda média diária você encontra um número que é o número de quantos dias o seu estoque vai durar ou seja se você sabe quanto tempo você tem você demora para receber uma nova remessa de estoque aplicando esse cálculo aqui com o seu estoque você vai conseguir se organizar muito melhor e ter o produto sempre disponível e dessa forma sua loja mantém uma relevância então ela não perde relevância por entrar em ruptura ou falta do produto que você precisa vender então tem outras dicas que a gente traz o tracking do pedido é algo que é importantíssimo quando vocês entram no Magazine Luiza vocês passam depois de se cadastrar e conseguir ativar sua loja você vai passar por uma incubadora que vai entrar no nível de detalhe de te explicar como atualizar o status de entrega do pedido que é o tracking envio da nota fiscal e cumprir o prazo de entrega acho que isso é o mínimo o que você prometeu para o cliente é de fato que você precisa ficar atento e se comprometer então os clientes eles avaliam tudo eles avaliam o serviço eles avaliam o produto entrega atendimento na hora que ele dá uma nota lá no site mas essa nota ela quer dizer e é essa nota que aparece para os outros clientes de 1 a 5 estrelas mas essa nota reflete todo um contexto da experiência que ele teve da compra do produto com você logista a gente aqui no Magazine Luiza de clientes então aqui tem alguns deles é uma a gente assim é um marketplace que preza muito acho que como vocês puderam perceber pelo bom atendimento do cliente acho que se você quer ter uma boa parceria com o Magazine Luiza coloca o cliente em primeiro lugar assim você vai conseguir construir uma parceria de longo prazo então a gente tem aqui alguns exemplos acho que é natural a gente às vezes errar então a gente teve aqui um exemplo de uma moça que comprou uma boneca e aí a boneca acabou a gente teve um erro de estoque a boneca acabou não sendo entregue e aí depois a gente conversou com esse cliente a gente se posiciona a gente não espera a cliente vir reclamar acho que o ideal é você acionar o cliente assim que você preparou percebeu que você de fato não tem o produto para entregar ou que aconteceu alguma falha e propor para o cliente uma solução que seja que vai manter esse cliente satisfeito muitas vezes essa solução pode fazer com que você tenha um prejuízo nessa venda pontual mas esse cliente vai te avaliar bem e você vai conseguir trazer muitos outros clientes nesse caso aqui a gente atendeu essa cliente com duas bonecas então ela comprou uma boneca a gente não conseguiu cumprir e comprar trazou enfim e aí a gente mandou duas bonecas para ela então ela saiu super feliz e compartilhando a experiência que ela teve com o Magazine Luiza aqui a gente tem outros casos então assim só para fazer um desfecho é importante priorizar a apresentação do produto produção do conteúdo facilitar o processo de decisório de compra do cliente aproveitar as oportunidades e tendências trabalhar bem o pós-venda para fidelizar seus clientes e conquistar a relevância da sua marca e ter gestão porque a internet ela não vende sozinha é importante ter alguém trabalhando com os indicadores fazendo cálculo de cobertura de estoque até quando o seu estoque vai durar enfim tudo isso faz parte da gestão que é esperada para que você consiga ter sucesso e perpetuar uma boa relação com o Magazine Luiza para quem tiver mais dúvidas a gente tem um canal de treinamentos o Magazine Luiza Marketplace venda mais basta procurar lá no YouTube você vai encontrar um canal com todos os treinamentos e dicas de como estabelecer todos esses processos que eu falei aqui mais no detalhe então se você quiser entender um pouco mais de como atualizar status de entrega ou tracking do produto você pode ver lá a emissão de nota fiscal e tudo isso quem quiser fazer perguntas pode colocar hashtag aí a gente está terminando o webinar eu vou explicar agora como se cadastrar no Marketplace do Magazine Luiza e depois eu vou responder todas as perguntas de vocês então você pode acessar o site do Magazine Luiza para entrar no Marketplace você acessa o site você vai lá no rodapé do site e tem assim o link Marketplace venda seus produtos você pode clicar lá e aí você vai preencher uma ficha essa ficha é algo mais ou menos desse jeito ela mudou um pouquinho mas é uma ficha que pede algumas informações sobre a sua empresa depois disso quem não quiser acessar o site do Magazine Luiza pode usar esse link curto aqui também leva para o mesmo lugar maga.lu barra vem crescer ou se você preferir você pode entrar no site do Magazine Luiza e ir até o final da página lá está escrito Marketplace então depois de preencher o formulário a gente faz uma validação da sua empresa então a gente identifica se a sua empresa está em dia com todos os impostos se ela não tem protestos esse tipo de coisa e se a sua empresa está em dia a gente já libera para vocês o acesso você vai receber no seu e-mail um login e uma senha que é o seu acesso ao portal IntegraCommerce que é o integrador do Magazine Luiza e com esse mesmo login e senha você vai lá na seção Marketplace e você vai ter um campo para inserir um login e senha é o mesmo login e senha que você usa para acessar o seu portal do Integra com esse login e senha lá na Trey você vai apertar você vai colocar o login e senha vai apertar o botão concluir e o seu catálogo da Trey vai ser automaticamente importado para o IntegraCommerce depois você acessa o IntegraCommerce verifica se os seus produtos chegaram da forma adequada e aí você vai conseguir começar a vender nesse momento você vai receber um e-mail pedindo esses três documentos são três certidões você tem até 30 dias depois que a sua loja já estiver vendendo para mandar esse produto esse produto não esses três documentos a certidão federal estadual e trabalhista são três documentos que você consegue obter na internet mesmo é bem simples se você tiver dúvida de como obter procura no Google como obter CND federal como obter CND estadual do estado onde você está e assim você vai conseguir encontrar um site onde você consegue obter documentos e o termo de adesão que é assinado dentro do próprio IntegraCommerce então assim que você preenche esse formulário passa pela validação financeira você recebe o login e senha do IntegraCommerce lá dentro eu vou mostrar para vocês como é que funciona você consegue ver o termo de adesão e você consegue também ter uma você consegue visualizar qual é a comissão por categoria também lá dentro do IntegraCommerce você já vai ter acesso a tabela de comissão que está vigente deixa eu pegar aqui então ó essa é a carinha do IntegraCommerce eu estou aqui numa loja chamada Melhor Oferta eles já assinaram um contrato então está aqui o contrato opa eu não consigo acessar o contrato mas eles já assinaram e aí eles entraram na fase de catalogação dos produtos então na hora que você for lá na tray e colocar o login sem e der ok os seus produtos vão começar a aparecer aqui ó em gestão de produtos produtos você vai começar a visualizar que seus produtos chegaram aqui e aqui em integração você pode ver se falta alguma pendência nesse caso aqui ó quando os produtos aparecem como produtos prontos para sincronização significa que não tem mais nenhuma pendência ou seja a loja fez tudo que precisava ser feito se tiver alguma pendência ela vai aparecer aqui em integração de produto e na hora que você eliminou as pendências você fez tudo o que precisava você não precisa fazer mais nada o próprio se você assinou o contrato o próprio Magazine Luiza vai publicar a sua loja dentro de alguns dias tá então era isso gente que eu tinha para falar para vocês hoje eu vou entrar agora aqui para tirar algumas dúvidas de vocês e aí a gente vai finalizando então deixa eu ver aqui o Carlos perguntou qual é a margem ideal para competir com resultados positivos eu mostrei ali o cálculo Carlos acho que você conseguiu ver o cálculo de ROI ali você consegue comparar se o seu custo de marketing é um custo compatível com a comissão do marketplace André é possível fazer dropshipping nos marketplaces é sim você consegue fazer o dropshipping acho que o importante é você conseguir cumprir com os prazos de entrega tá e não ter prazos tão longos porque isso pode afetar tanto a sua reputação quanto o seu produto pode perder muita relevância então dependendo do tempo da entrega o seu produto pode ficar lá atrás de vários outros produtos que às vezes tem uma entrega mais curta vale a pena usar a hub de integração a gente tem o Integra Converse que tem integração nativa com a Trey então eu acho vocês que usam Trey é a melhor forma de integrar o Integra não tem custo nenhum e o anúncio fica integrado com o que você tem na Trey então você consegue fazer a gestão toda dentro do portal da Trey que você já utiliza hoje o Bruno perguntou como eu faço para entregar a Trey com o Magazine Luiza eu acabei de explicar aqui como pessoa física pode integrar a pessoa física não pode vender no Marketplace do Magazine Luiza é só pessoa jurídica se você é pessoa física e quer divulgar os produtos você pode usar o Magazine em Você que é o nosso programa voltado para as pessoas físicas a gente tem um suporte o Magazine Luiza tem sim um suporte é um suporte para os lojistas então esse suporte ele existe uma vez que você faça o cadastro lá no Magazine Luiza e se torna um lojista então a gente dá todo o atendimento aí para vocês no processo de publicação da loja depois que a sua loja é publicada você fica de 30 a 50 dias com a incubadora que é um time responsável por ensinar vocês todos os processos rotineiros os processos do dia a dia da loja e depois disso vocês estão aptos para começar a vender de fato além do Marketplace online meu pedido pode estar nas prateleiras da loja física pode sim Rodrigo não sei se você pegou mas no começo do webinar eu falei que a gente já tem integração do Marketplace nas lojas físicas então os vendedores de loja física podem vender seus produtos e mais eles ganham uma comissão pela venda dos seus produtos então eles tem incentivo de fato para vender os produtos de vocês como eu descubro minha nota no Qualyscore a Kelly perguntou Kelly o Qualyscore é um número que o Google ele não divulga é um deixado dele mas tem alguma não sei qual é o navegador que você usa mas tem algumas extensões do Chrome que tentam trazer um número que te mostra como estaria a sua página qual é a nota da sua página mas isso é uma estimativa feita por outras empresas uma delas chama PageRank ou Página Ranqueamento em inglês você pode tentar baixar essa extensão e ver qual é a nota comparar com outros sites é um negócio bem legal para você ter uma ideia de como é que está o seu site como eu faço alteração na minha loja ela altera automaticamente no Magazine Luiza utiliza a Trey eu não entendi a pergunta da Kelly você já está vendendo Kelly por outra integração que não seja Trey se é isso basta você acessar o endereço que eu mostrei no rodapé do site do Magazine Luiza tem o cadastro do Matchplace e faz um novo cadastro depois que essa sua nova loja estiver vendendo você vai lá e desativa a antiga já vendo no mercado B2W Walmart Amazon porém fiz um cadastro do Magazine Luiza e não tive retorno da mesma olha Marcelo eu vou dar uma olhada aqui vou pegar o seu CNPJ e dou um retorno para você tá bom eu vou checar e te retorno Marketplace online quais são os critérios para autorizar o cadastro do ME olha os critérios para autorizar o cadastro do ME a gente checa se a sua empresa está em dia com impostos com fornecedores e se os produtos tem aderência a gente tem algumas categorias que a gente não trabalha aqui no Magazine Luiza como por exemplo Sex Shop tem algumas categorias que a gente entende que a gente não gostaria de associar a marca Magazine Luiza mas são poucas tá então eu recomendo você tentar faz o cadastro lá e vê o que dá boa tarde há tempos me cadastrei mas não tive nenhuma resposta olha Tiago você pode colocar o CNPJ aqui e a gente verifica o que aconteceu se você não teve resposta Adriano também como os produtos ficam expostos na plataforma ou se aparecem nos comerciais olha os produtos eles ficam em todas as nossas plataformas tá em todos no site no aplicativo nas lojas físicas no televendas no Magazine em Você na lista de casamento então uma vez que você esteja vendendo no Magazine Luiza você está em todos os canais o período da incubadora eu acho então ele dura de 30 a 60 dias depois que a sua loja foi publicada você já vai ver que a sua você vai receber um e-mail falando assim parabéns sua loja foi publicada você começou a vender e aí o pessoal da incubadora vai entrar em contato com você nesse momento olha Aurélio é o seguinte eu estou vendo aqui tal a pergunta SKU não pode ser comercializado no Magazine Luiza isso daí era um blacklist que a gente tinha para alguns produtos mas ele não estava funcionando muito bem então ontem mesmo a gente derrubou ele e acho que amanhã se você puder dar uma olhada amanhã provavelmente os seus produtos já vão estar prontos para serem publicados eu recomendo que você acesse o Integra amanhã e verifique ali naquela página integração se tem alguma pendência e aí se tiver alguma pendência já elimina ela que aí o pessoal já publica a tua loja o quanto antes e você entra para vender na Black Friday vamos lá tem algum CNPJ se o pessoal que está mandando CNPJ depois eu vou verificar e dou um retorno para vocês tá bom sou pessoa física educação em educação gestão econômica nos nossos vendidos se você fez se adequado se você vende no Marketplace quais são as sugestões olha eu não entendi a sua pergunta Gebrito você pessoa física pessoa física não pode vender no Marketplace Kelly não faço alteração da minha loja ela altera automaticamente Magazine Luiza utiliza o Tray olha Kelly o que eu recomendo se você utiliza Tray já tem um cadastro com outra integração eu recomendo você entrar lá no formulário lá no rodapé do site do Magazine Luiza e faz um novo cadastro tá bom bom pessoal eu estou vendo que as perguntas já estão se repetindo eu respondi aqui fui até o final se vocês tiverem mais perguntas vocês podem mandar para o meu e-mail pedro.souza com z arroba magazine luiza ponto com ponto br e aí eu dou um retorno para vocês tá bom agradeço a participação de todo mundo a parceria com o Tray o pessoal da plataforma tem sido um grande parceiro aí nosso na expansão dos Marketplaces e para cumprir o nosso projeto de digitalizar o Brasil e todos os pequenos empreendedores do Brasil agradeço aí todo o tempo dedicado para vocês e estou à disposição aí no que eu puder ajudar tá bom obrigado gente um abraço tchau 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 tchau